Caro Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Paulo Mota Pinto, caro Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, caras e caros delegados, participantes e observadores, companheiras e companheiros, permitam-me que comece esta minha intervenção com uma reflexão sobre o Estado do nosso país. Os últimos seis anos foram anos perdidos. Seis anos em que Portugal não cresceu. Seis anos em que Portugal não evoluiu. Seis anos em que Portugal não se transformou. Seis anos em que António Costa se limitou a distribuir o que havia. Por um lado, para satisfazer as vontades e exigências dos seus parceiros à esquerda. E por outro, para alimentar as suas clientelas políticas. O Governo da Esquerda geriu o país somente a pensar em continuar vivo no dia seguinte. Se alguém disser que vivemos numa sociedade livre, aberta ao mérito e ao trabalho, com uma economia concorrencial e competitiva, onde a mobilidade social é uma realidade e onde se multiplicam as oportunidades para todos, mente. Aliás, nunca o elevador social esteve tão danificado. Durante seis anos, o PS não foi capaz de resolver nenhuma das grandes questões do país, porque não teve, não tem, nem nunca terá, coragem política para fazer aquilo que tem de ser feito. Somos hoje, portanto, um país asfixiado por um partido que dominou o aparelho de Estado, que convive mal com a liberdade e que acha que é o próprio sistema. Caras e caros companheiros, o PSD terá em breve de apresentar ao país o seu programa eleitoral. E como é óbvio, o tema da coesão territorial, esta luta por um país inteiro, igual e uno, tem de ser uma prioridade. Porque se há coisa que o PS já provou, é que não resolve rigorosamente nenhum daqueles que são os problemas do interior do país. Temos de lucrar afincadamente contra as assimetrias regionais e defender um país verdadeiramente coeso. Um país onde os jovens do interior, quando saem para chudar fora, sabem que podem regressar à sua terra. Esse Portugal ainda não é uma realidade. Hoje em dia, a esmagadora maioria dos jovens do interior não tem qualquer perspetiva de conseguir fixar, constituir família e trabalhar na sua terra natal. É também esse Portugal por inteiro que falta cumprir. Precisamos sim de mais investimento público nas áreas essenciais, mas temos de criar condições para atrair investimento privado para os territórios de baixa densidade. É o investimento privado quem gera emprego. E só com emprego é possível fixar pessoas. É preciso lutar para que um jovem como eu, mesmo que tenha que sair do seu distrito se quiser estudar direito, saiba que pode voltar. Saiba que tem na sua terra natal condições para se fixar, para trabalhar, para constituir família. Para que cada jovem deste país saiba que pode escolher a sua terra para construir o seu projeto de vida em felicidade. É muito comum ouvirmos dizer que os jovens do interior saem e nunca mais voltam. Mas se ao dia de hoje isto é uma infeliz realidade, é porque efetivamente não temos condições para regressar às nossas terras. Caras e caros companheiros, o distrito de Porto Alegre é um distrito marcadamente rural, com costumes e tradições fortemente enraizadas. O PSD tem de ser uma voz intransigente na defesa dos nossos agricultores, dos nossos produtores, dos nossos caçadores. É este o distrito onde se encontram edificadas o maior número de praças toiros do país. A defesa do mundo tauromáquico também deve ser uma prioridade. Não tanto por ser cultura, não tanto por ser tradição, mas por ser uma questão de liberdade. Compete-nos defender o modo de vida das gentes do Norte Alentejano. O distrito de Porto Alegre é aquele que atualmente menos população tem do país e continua a perdê-la a um ritmo avassalador. É preciso criar condições para que possamos ter outro nível de desenvolvimento económico e social no Alto Alentejo. No Alto Alentejo, continuamos sem as mesmas acessibilidades que os outros distritos. No Alto Alentejo, o Palácio da Justiça continua em obras sem fim à vista. No Alto Alentejo, o Hospital Distrital continua sem condições de resposta à população. Ainda na semana passada, o Sindicato Independente dos Médicos anunciou aquilo que considerou como uma situação grave vivida nas urgências do Hospital Distrital, devido à falta de clínicos para fazer face às necessidades do serviço. Para o Partido Socialista que nos tem governado, o Alto Alentejo tem sido o parente pobre. E nos últimos anos, não há nem pode haver desculpas. O Governo foi socialista, os dois deputados do Distrito foram socialistas, tiveram inclusive um necessário de Estado proveniente do Distrito. Se não resolveram nada, foi porque não quiseram. Caras... Caras e caros companheiros, António Costa e a sua geringonça estão hoje visivelmente desgotados e aproximamos-nos das eleições legislativas. Estamos, portanto, perante um momento decisivo da vida política nacional. E neste momento, o nosso partido tem um dever e responsabilidade enormes. vencer as próximas eleições e resgatar Portugal das mãos da esquerda. Temos todos esta obrigação, não pelo nosso partido, mas pelo nosso país. É nesta batalha que se avizinha e considero decisiva para o futuro da nação que serei mais um soldado. O meu distrito confiou em mim. E o Presidente do Partido confiou no meu distrito e em mim para encabeçar a nossa lista em Porto Alegre. Doutor Rui Rio, obrigado pela aposta e pela confiança. Conto comigo para defender intransigentemente o nosso partido e o nosso projeto que eu conto consigo em Porto Alegre, para juntos levarmos a nossa mensagem aos norte-alentejanos. O facto... O facto do PSD, num distrito altamente envelhecido como Porto Alegre, apostar numa candidatura disruptiva e rejuvenescida, é por si só um sinal de esperança. Um sinal que o Alto Alentejo pode ter futuro. Encabeçar a nossa lista é para mim uma honra e uma enorme responsabilidade. Estarei na linha da frente a dar o peito às balas e a lutar pelo distrito com menos população do país, altamente envelhecido e que tem estado completamente abandonado pelo Governo Socialista. E vos garanto que no meu distrito, lista de candidatos e autarcas PSD e JSD, desde hoje até dia 30, estaremos todos juntos a lutar para devolver ao nosso partido a sua representação no norte-alentejano. Não tenho dúvidas que o Alentejo voltará a responder no dia 30, como respondeu no dia 26 de setembro. Porque não, o Alentejo não é propriedade da esquerda e tal como vencemos 10 câmaras municipais nesta região, também lá voltaremos a eleger deputados. António Costa, o PS e a esquerda não têm mais nada para oferecer. Portugal perdeu seis anos. Seis anos é tempo a mais. Não pode perder nem mais um dia. Precisamos de uma nova maioria para transformar Portugal. Uma maioria positiva, liderada pelo PSD e pelo nosso Presidente Rui Rio. Viva o PSD, viva Portugal.